Fala galera, Sargento Rock1967, vocês estão no momento do Nós Nerds de sexta-feira e vamos trazer as notícias, claro, quinta e sexta, graças a Deus consegui fazer tudo, já tô atrasado pra caramba, vocês sabem que acabo ficando atrasado, graças a Deus tem equipe pra me ajudar, o que ajuda a adiantar bastante trabalho, se não tivesse equipe eu tava, era ferrado, mano. Bom, a semana foi movimentada, mas os movimentos da semana não são nada agradáveis de se falarem, então a gente simplesmente finge que não viu, porque o que é desagradável a gente não comenta, tá? Então vamos lá, Hammer Real, recebe grande atualização, um jogo que a gente fez uma análise há pouco tempo atrás, tá? O Gustavo fez a análise desse jogo, vocês devem lembrar, tá aí ó, vai receber uma grande atualização, o jogo da Suedesco, vai chegar um monte de novidade para o jogo. A pesquisa PGB, pesquisa Game Brasil, tá aí de 2020, já foi lançada, já foi concluída, lançada pro Google, tá aqui, eu mando as imagens dela, tá? E se você quiser ler a versão grátis dela, é só clicar nesse link aqui da foto, é só dar um clique aqui na foto e vocês vão receber, vão fazer o download do PDF da versão grátis. É, porque é uma pesquisa feita para a empresa, e a empresa paga para ler pesquisa, então aprendam, vocês não têm acesso a pesquisa completa, com todos os dados, falando tudo direitinho, que cada região, quem fez, quem ganhou, quem pagou, quem não sei o que, tá? Aqui você só vai receber o basicão, fica feliz por eles, pelo menos, disponibilizarem o basicão para todo mundo. Mas aí vocês vão ver muita coisa engraçada, é que na área de games casuais, as mulheres dominam, porque elas jogam no celular, jogam no Facebook, jogam várias coisas. E na área de hardcore, são dominadas pelos homens, porque a gente xinga a mulher quando elas jogam, né? Bom, é, a gente afasta, né? É, bom, deixa pra lá. Pum, Guia, de graça por tempo limitado, tá rolando uma promoção na Steam, tá? Na Steam, e aí você pode baixar ele por tempo limitado, pra jogar ele na Steam, ele vai até... A partir de hoje, até a segunda, segunda-feira, oi, agora, próxima, então, você baixa, joga no fim de semana, e aí pode comprar com 50% de desconto até segunda-feira. E Football Pass 2020, começou a UEFA 2020. Tá, isso aqui é uma notícia, dando continuidade à notícia que tinha sido adiado o Data Pack 7. Por quê? Porque tava na Covid, tava em isolamento, não tinha ninguém jogando, então eles acharam melhor não botar, não fazer lançamento. Passou a Covid na Europa, né? Tá passando, tá lá o pessoal achando que tá tudo bem. Voltou aos jogos de futebol, constate fechado. Então, bora voltar e lançar o Data Pack 7 com os times da UEFA. Então, você pode jogar a UEFA, o campeonato da UEFA, ali, a UEFA Euro, né? Vai jogar ele com os times, tudo direitinho, que saiu no Data Pack 7, ele tá aqui, ó, que os jogos, então, aqui o pessoal tá lá, né? O pessoal não tá lá mesmo, vocês sabem. E ainda saiu nos pacotes de uniformes novos dos times no Brasil, incluindo o do Palmeiras, que é aqui, que é a foto que eles tinham. Fórmula 1 2020 Deluxe, Schumacher Edition, Schumacher, Schumacher, Schumacher. Tá, aí tá a edição do Schumacher, que é pra celebrar a carreira do Michael Schumacher, do Michael Schumacher. Michael Hell, Michael Hell. Não sei como é que você fala em alemão, Schumacher, Michael Hell, Michael. Mas não sei, faço a menor ideia. Schumacher, que vocês sabem que é um campeão, é um corredor muito bem sucedido dentro da Fórmula 1, tá? E vocês têm aí a possibilidade de correr com os carros mais famosos dele, tá? A Jordan, a Benetton, e as Benetons, né? E a Ferrari F1 2000, que ele ganhou vários grandes prêmios com essa Ferrari. Bom, vamos lá, EA lançou 25 jogos de sucesso na Steam, ou seja, a EA chegou na Steam. É, ela já está na Steam. E no próximo semestre, ela lança o EA Access na Steam. Se você não viu essa notícia a ponto de chegar logo rápido lá, pra poder pegar mais cedo, ó, clica no sininho. Todas essas notícias vão pipocando. De meia e meia hora, de um em uma hora, elas vão pipocando no teu computador, no teu celular. Você vai lá, dá uma olhada, se te interessar, se não interessar, você faz assim, ó, manda pro lado. Ou simplesmente clica naquela setinha que aparece no pop-up, ele some, e você não precisa mais se preocupar com isso. Mas, se você quer saber a notícia na hora que a notícia acontece, tá aí, tá ok? Então, vamos lá. É, rei do solo de Free Fire nesse fim de semana. Vai rolar neste fim de semana o campeonato rei do solo de Free Fire. Caramba, Sargento! Mais coisa de Free Fire? Mais coisa de Free Fire, mano. Os caras não param. Eles estão jogando direto o tempo todo, sem parar. E quer saber? Tem mais, ó. Liga na NFL Free Fire de Itarau, mês de junho. Você sabe o que começa amanhã? Ó, dia 6 de junho. Todas as terças, sábado e domingas, 20 horas, a NFA Stars. E na segunda, as quartas e três, você sabe o que vai acontecer? Vai começar no dia 8, ou seja, semana que vem, a Liga Feminina NFA. Só joga das meninas no NFA no Free Fire. É, elas jogam mais no Free Fire. Sabe por que elas jogam no celular? Porque a galera, eu acho, que não xinga tanto elas jogando. E por incrível que pareça, no celular eles têm mais respeito pelas meninas jogando do que nos consoles. E no PC. A gente podia aprender isso, jogadores de consarrem. Liga, na Liga Pro Trust, brasileiros no top do CS5. Três times brasileiros estão no top 5 da Liga Pro Trust de Counter Strike. Tá? Você pode ver aqui, ah, os jogos de ontem que aconteceram, tem aqui, ó. É mais de, é mais de hora de jogo aqui. Vocês podem vir de boa, que vocês vão curtir. Pode assistir, se você não assistiu, ouviu, vai assistir aqui. E você vai ficar de olho lá nos jogos que rolaram. E os últimos resultados da Liga estão rolando. E o canal da Liga está lá pronto para vocês assistirem, tá? O que vem por aí. Ainda tem mais três ligas rolando. Vocês vão ver muito jogo de CS ainda esse ano. É, obviamente, está todo mundo jogando de casa. A Razer faz campanha para jogar e doar máscaras. É isso aí. Através do Pay to Play, você pode jogar. E através do sistema do Razer, do Razer Silver, Razer Gold, né? Você acumula pontos e esses pontos você transforma em máscaras para serem doadas contra a Covid-19. Ótima coisa para você fazer se você joga no PC. Joga no teu PC, vai lá, faz a ligação ou no celular também, tá? Liga lá, pontos Razer Silver e doa teus pontos Razer para doar em máscaras. Isso é muito bom para todo mundo. Seja um ser humano melhor. Insight Kingston, venda mais e melhor. Hoje está rolando, já está rolando, já está na hora. Tá lá, Kingston já está rolando. O Insight Kingston dessa semana e o Leandro e o Léo estão recebendo o Carlos Cruz. Tá? Para fazer a palestra sobre vendas, a apresentação sobre vendas. Aí você vai me dizer, mas Sargento, eu estou vendo isso sábado de manhã, não vai mais ver? Não, pode entrar lá no YouTube e assistir, porque aí fica gravado. Tá? Fica de olho. Eu tenho o endereço aqui, ó. Do canal da Kingston. A HyperX lançou no Brasil o Charge Play Clutch, tá? Já chegou no Brasil, que é um carregador para você botar do seu Nintendo Switch. Ele carrega o seu carregador e você pode andar com ele carregado, levando mais energia para o seu Nintendo Switch. Ou seja, ele vai aumentar a capacidade de horas para você jogar. Fica esperto, se você tem um Nintendo Switch, pode valer a pena ter um aparelho desse para você jogar por mais tempo. O Public Mobile Pro League, todos os times definidos. Todos os times definidos que vão participar... Eita, ontem de vir brigando que está desatualizado. Que vão brigar no campeonato que começa nesse sábado, ou seja, amanhã, tá? Na Pro League... Na Public Mobile Pro League, começa amanhã na América do Norte e do Sul. Esse campeonato que a gente está falando, o Américas, tá? Vai começar amanhã e já temos todos os times definidos. Os 20 times definidos, tá? Que são os 5 melhores equipes daqui, 6 melhores equipes, 5 melhores equipes do Brasil e as 4 melhores da América Latina. Então, você tem aí 20 equipes e elas vão começar a jogar em breve. Leve contra umas contra as outras e daí vai sair o campeão das Américas. Beleza? Então lá, The Sims 4, Vida Sustentável, lançamento mundial. Saiu hoje, lançamento mundial da Vida Sustentável no momento em que... Ah, no momento em que... O The Sims alcança o maior número de jogadores ao mesmo tempo da história, tá? No... Mensagem, jogadores mensagem do último trimestre. Eles alcançaram o recorde de muito mais gente jogando The Sims 4. O The Sims 4 é um jogo muito legal, é muito bacana pra quem curte esse tipo de jogo, obviamente, né? Porque não é pra... Se você não curte, ele não é legal. Isso é óbvio. Não quer dizer que ele seja ruim porque você não gosta. Monstro. Se você não gosta, ele continua sendo legal pra quem gosta. Eu tinha um troço ali pendurado, eu tinha que passar o dedo, foi mal. Tá? Então fica ligado. Ele é um jogo muito legal pra quem curte essa simulação de ter um... De simular vidas diferentes e tal. Sem ter que ficar matando e atirando em ninguém. Olha só, já. Se você é pai e mãe, você pode me indicar esse jogo pro seu filho que eu não dei muito problema. Tá? É bom você cortar as questões relacionadas. Bom, deixa pra lá. Fica de olho no que teu filho joga que é melhor. Tá? Command Conquer. Remastered Collection na Steam foi lançado hoje para comemorar os 25 anos da franquia. Command Conquer Remastered Collection. Vem aí uma coleção. São quatro jogos, se eu não tô enganado. Tá aqui, ó. Command Conquer T-Betting Down. Command Conquer Head Alert. Seus pacotes de expansões. Command Con... Não, são dois jogos com três pacotes de expansão. É isso. Desculpa. São dois jogos mais três expansões. Pra você jogar, são esses dois jogos que estão nesse pacote de... É, se você não se contar que são esses jogos, geralmente, as expansões dos jogos antigamente era quase um jogo novo. Então, são cinco jogos no pacote, tá? É, pra antigamente a coisa era boa. Você comprava uma expansão, ela era um CD separado pra você jogar, mas não sei quantas horas de jogo. Mas estão aí os cinco jogos do Command Conquer que estão saindo nesse pacote de remaster em 4K, trilha sonora, remasterizada, multiplayer, moderno, pra você poder se divertir no seu PC. Tá ok? E você vai jogar via Orange e Steam. Você pode escolher estar saindo nos dois. Tá? Então, essas foram as notícias de hoje. Eu estou indo descansar e vejo vocês na quarta-feira que vem. E, se Deus quiser, com um novo visual da nossa entrada no programa, porque eu preciso organizar isso aí. Pra ela ficar um pouquinho mais moderna e mais bonita. E aí, vocês me dizem se vocês gostaram ou não. Ok? Valeu. Sérgio Antorraque, 967. Vocês já sabem, né? Clica aquele troço lá. Segue, inscreve. Em todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. É só você procurar lá embaixo. Depois de todos os links de todas as matérias que eu falei, você vai lá e... Pum, pum, pum. Segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Fui.